Esta é a semana Shazam, aqui no canal Nerd Rabugento, e este é o segundo vídeo dos três que eu planejei colocar. O primeiro que saiu ontem foi o especial que contava tudo sobre o personagem, este é o dos spoilers, em que eu narro todo o enredo do filme, e o de amanhã é a crítica sem spoilers. E o filme começa com um carro, dentro dele um pai e dois filhos. No banco de trás, o filho mais novo está brincando com aquela bola 8 que dá respostas, e de repente as janelas começam a congelar, e do nada ele vai para um lugar estranho, uma caverna com estátuas bizarras e coisas pegando fogo. Surge um velho barbudo que fala que ele precisa ser merecedor do poder que ele está oferecendo. E uma das estátuas do mal que está na caverna fala para o moleque pegar uma bola de energia que está flutuando ao lado dele, mas antes dele tocar a bola o velho manda ele de volta para o carro. No carro ele conta a experiência maluca para o irmão, e os irmãos começam a brigar, e uma caminhonete de repente surge do nada e acerta o carro. O irmão mais velho vai até o pai, que foi arremessado para longe, e grita para o mais novo, isso é sua culpa. E o menino pede para o velho mago chamá-lo novamente e diz que sim, eu sou merecedor. Volta para o velho que decide continuar a sua busca por alguém realmente merecedor. No presente, na Filadélfia, um carro de polícia chega a uma loja de penhores. Um garoto, Billy Batson, diz para os policiais entrarem, e quando eles entram, ele tranca os dois lá dentro e vai para o carro xeretar no computador da polícia na procura de Rachel Batson. Flashback, aparece um parque de diversões, e a tal Rachel está com o filho, o Billy, que tem uns cinco anos, e ela está tentando ganhar um tigre de pelúcia para ele. Ela ganha uma bússola, e ao caminharem no meio da multidão, no parque, o pequeno Billy derruba a bússola vai atrás dela e se perde da mãe, e é encontrado pela polícia. Volta do flashback, o Billy vai até a casa da tal Rachel Batson e ele descobre que a mulher que mora lá não é mãe dele. Corta para o Billy, ele está conversando com uma mulher sobre adoção, ela fala que ele fugiu de várias outras casas e que agora ele tem uma nova chance. Então ele é mandado para uma casa cheia de crianças. Ele conhece Victor e Rosa, dois adultos que eram órfãos e que agora cuidam de crianças órfãs. Lá o Billy conhece o Eugene, a Mary, a Darla, o Pedro e o Fred. Billy vai para o quarto do Fred, que além de dinossauros, tem um monte de coisas de super-heróis, principalmente do Superman. Tem bonecos, recortes de jornais e tem até um batarangue. Fred mostra uma bala de revólver que foi amassada quando tentaram atirar no Superman e diz para o Billy não roubar dele. Na cena seguinte, o Billy é chamado para jantar. Antes de ir, ele está chateado e risca o nome de Rachel Batson da sua caderneta e pega a caderneta e joga no lixo. No jantar, todos dão as mãos, menos o Billy. No dia seguinte, eles vão para a escola, o Eugene não para de jogar e a Darla não para de falar. O Billy pede para a Darla não ficar abraçando ele. Corta para um outro lugar. Numa tela, uma garota conta a experiência que ela teve com um velho que lhe ofereceu poderes. Nisso, vemos o Dr. Silvana, que era o garoto da cena inicial do filme, já adulto. Ele busca por pessoas que tiveram experiências parecidas com a que ele teve quando criança, para ver se ele consegue reencontrar o tal velho da cena inicial. Em um dos vídeos que ele assiste, ele percebe uns símbolos no rádio relógio e ele consegue desvendar a ordem necessária para abrir a porta e ir até o velho. Ele coloca os símbolos em uma porta de verdade e a assistente dele coloca a mão nela e vira pó. Ele coloca a mão, não vira pó, consegue abrir a porta e vai até a caverna, por onde ele passa por um verme. E ele encontra o velho, que não o reconhece. Aí ele pede para o velho lhe dar o poder, mas ele não é digno. Então Silvana vai até a tal bola de energia que flutua. Isso liberta os monstros dos pecados capitais, a pedra da eternidade vira uma bolinha de luz que entra no olho direito de Silvana e ele ganha superpoderes. O velho, que na verdade é um mago, ataca Silvana com um raio, mas Silvana segura o raio e derrota o velho. E diz ao velho, você procura por uma alma pura, mas ninguém é puro. E sai. E o mago decide continuar a procurar alguém. Na escola o Billy diz que vai fugir, o Fred diz que sabe que a bala do Superman sumiu, eles discutem e de repente uma caminhonete chega e acerta o Fred. Delas saem dois garotos que fazem bullying no Fred, o Billy o defende, rola uma treta, e aí ele corre até o metrô, entra num trem que sai da estação. Dentro desse trem, algumas coisas estranhas acontecem, símbolos aparecem, pessoas somem, as janelas congelam e o metrô para. Ele entra na caverna do mago, o verme que fala não está mais lá, e o mago está sentado em um trono lá no fundo. O mago conta que ele é o último guardião da Pedra da Eternidade, mostra os sete tronos vazios, diz que o Silvana liberou os sete pecados e diz que ele usou a magia para procurar uma pessoa de bom coração. Diz que o Billy precisa segurar o cajado dele e dizer o nome do mago. Billy hesita, mas fala e se transforma em um super-herói com a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Aí o mago diz que sua parte nesse mundo já está feita e desaparece, e o Billy, na forma adulta e com poderes, acorda de novo no vagão do metrô e o povo está zoando o uniforme que ele está usando. Corta para a casa dos órfãos, o Pedro encontra a caderneta do Billy no lixo. O Fred está lavando louça quando o Shazam surge na janela e fala para eles se encontrarem lá fora depois. Fred vai e não acredita que é o Billy, aí o Shazam mostra a bala do Superman, que ele roubou, derruba a bala no esgoto, e os dois imediatamente começam a experimentar os novos poderes do Billy. Voo, invisibilidade, super inteligência, visão de calor, soltar raios, essas coisas. Aí eles ficam experimentando nomes para o Billy, como Trovoada, o Senhor Filadélfia, essas coisas. Um assalto está rolando ali perto e o Shazam ataca o ladrão com super velocidade, mas a moça já tinha controlado a situação com spray de pimenta, e ela dá 73 dólares para eles e eles vão até uma loja comprar cerveja. Enquanto escolhem cerveja, entra na loja uma dupla de ladrões. Shazam pega a arma de um deles e segura com a testa um tiro que o outro dá. Aí ele se empolga para ver se é prova de balas, e enquanto o Fred filma, ele toma vários tiros na cara e sente cócegas. E depois atira os bandidos pela janela. Saem com as cervejas na mão, mas eles não gostam da cerveja e voltam para comprar doces e salgadinhos. Vão até a praça e ficam conversando até decidirem voltar para casa. E entram disfarçadamente. No quarto encontram a Darla, aí o Billy fala sem querer a palavra mágica e se transforma em garoto novamente. E aí ele pede para a Darla não contar para ninguém o segredo dele. Em outro lugar, o Dr. Silvana invade uma reunião no prédio do pai dele, que eu achava que tinha morrido num acidente no começo do filme, mas não, só ficou numa cadeira de rodas, solta os monstros, mata o irmão e todo mundo que estava na reunião, e deixa o pai para morrer por último. Na saída, os monstros dizem a Silvana que o mago encontrou um novo campeão, e que ele precisa encontrá-lo. Na porta da escola, os garotos que correram atrás do Billy aparecem de caminhonete de novo, mas ela desaparece, e de repente ela cai do céu e é destruída. Fred decide então matar Aula, e o Shazam finge ser o pai dele, e os dois vão novamente testar os novos poderes do Billy. Enquanto testam os poderes, o Fred filma e coloca os vídeos no Youtube, cada um com um nome de super-herói diferente. O Shazam tenta saltar mais alto que um prédio, recarrega celulares, e os dois eletrocutam uma máquina de refrigerantes e saem com vários nas mãos, e aí o Shazam fica com vontade de ir ao banheiro, se transforma no Billy, as luzes acendem e sai um cara correndo de lá. E o Shazam vai para um puteiro. Daí ele sai correndo, diz que precisa de mais dinheiro, eletrocuta um caixa eletrônico, notas voam e eles compram um monte de coisas com esse dinheiro. Cota para eles conversando com uma corretora de imóveis, eles querem comprar um esconderijo, uma caverna, um quartel general para eles. No dia seguinte, na escola, o Fred diz para todo mundo que ele é amigo do Ciclone Vermelho, um dos nomes que ele deu para o Shazam, e que ele vai aparecer para almoçar na escola no dia seguinte. Mas em casa, à noite, o Fred e o Billy discutem por causa disso, na mesa de jantar o Fred sai e os outros perguntam o que está acontecendo, e a Darla fica quietinha. O Billy não vai para a escola e fica ganhando dinheiro nas ruas com seus poderes, até que ele salva a Mary de ser atropelada por um caminhão. A Mary está triste porque ela passou numa universidade e ela vai precisar sair de casa, e o Shazam conversa com ela sobre tristeza. Na escola, o Fred está sentado na hora do almoço, cercado por alunos, todos na espera de Shazam, que não aparece. O nome Fawcett Central aparece em um prédio, e Fawcett era o nome da editora original do Capitão Marvel antes dele se transformar em Shazam. Pra saber mais, assista ao meu vídeo anterior, um especial sobre a origem do Capitão Marvel. O Shazam continua nas ruas tentando ganhar dinheiro, aí o Fred aparece, eles discutem, e sem querer o Shazam solta um raio que acerta um ônibus que fica pendurado numa ponte. Na hora que o ônibus cai, eles seguram o ônibus pelo vidro, e eu pensei que aquele vidro era feito de Vibranium, porque era indestrutível. O povo agradece, o Fred diz que ele poderia ter matado as pessoas de dentro do ônibus, o Doutor Silvana surge do nada, e o Shazam descobre que consegue voar, e os dois lutam em uma cena que rapidamente me lembrou a luta entre o Superman e o General Zod em Homem de Aço. E os dois lutando caem no shopping, o Shazam atira um boneco do Batman no Doutor Silvana, pisa num piano gigante numa homenagem ao filme Big, Quero Ser Grande, e depois de algumas cenas com computação gráfica ruim, o Shazam volta a ser Billy e foge. Nisso, o Doutor Silvana vê o Fred na TV conversando com o Shazam, liga as coisas, pega ele e o obriga a dizer onde está o Shazam. Billy volta pra casa e diz que ele vai embora, mas antes as crianças dizem que descobriram onde a mãe verdadeira dele mora. Ele vai até lá e descobre que ela o abandonou de propósito e que não quer mais nada com ele. Enquanto isso, o Doutor Silvana chega na casa com o Fred, ameaça todo mundo, aí o Billy volta, o Silvana abre uma porta mágica e o Shazam foge por ela. Os dois lutam, surgem os monstros, o Doutor Silvana pega o cajado do mago e tenta forçar o Shazam pra transferir o poder pra ele. Eis que um batarangue acerta o Doutor Silvana e descobrimos que as crianças armadas com brinquedos foram atrás deles e isso dá uma chance pro Shazam, com o cajado na mão, fugir com as crianças. Aí eles vão pra uma sala onde existem várias portas e ao fugirem por uma delas, eles saem dentro do puteiro. Seguem pra um parque de diversões e o Silvana vai atrás deles, solta os monstros do parque, ameaça pessoas, acerta a roda gigante e aí eles percebem que quando o Silvana libera os monstros de dentro dele, os seus poderes ficam reduzidos. Numa correria de gente, o Shazam enfrenta os monstros, volta a ser Billy, volta a ser Shazam e o Silvana parece estar vencendo. De repente o Billy se lembra que o mago disse que haviam sete tronos pra sete heróis. Pega o cajado, dá pras crianças segurarem e fala pra elas dizerem a palavra mágica Shazam. E todo mundo se transforma em super-herói. Cada um novo herói enfrenta um monstro diferente, enquanto o Shazam vai lutar solo contra o Doutor Silvana. Os heróis descobrem seus poderes, o Eugene dá um Hadouken, a Darla tem super-velocidade, o Pedro super-força e assim por diante. Durante a luta contra o Doutor Silvana, o Shazam provoca o monstro da inveja que sai de dentro do Silvana e que o deixa sem poderes, e aí ele cai e fica pendurado num prédio. Depois de uma luta, a inveja volta pro Silvana e o Shazam percebe que ele tem que tirar o olho mágico do Silvana pra eliminar os monstros. Aí ele acaba tirando os olhos do Silvana, os monstros voltam a ser pedras na caverna do mago e todo mundo agora está feliz por ter super-poderes. E agora na hora do jantar, todos dão as mãos. No dia seguinte, o Fred está na escola, numa mesa, sozinho, aí chegam as outras crianças que moram com ele e dividem a mesa. Eis que surge o Shazam atrás dele, dizendo que o Fred é o seu melhor amigo e essas coisas, e a molecada da escola enlouquece. E aí o Shazam fala, aproveitando, eu trouxe mais um conhecido meu pro almoço. E aparece o Superman sem cabeça. Toca a música I Don't Wanna Grow Up dos Ramones e correm os créditos. Na primeira cena pós-créditos, o Doutor Silvana está na cadeia escrevendo os símbolos na parede, tentando abrir uma porta pra fugir, e o verme falante aparece na janela pra conversar com ele. Na segunda cena pós-créditos, o Shazam está tentando conversar com o peixe pra ver se ele tem o mesmo poder do Aquaman. Não tem. E esse é o enredo inteiro do filme Shazam. Se você gosta desses vídeos de spoiler que eu faço, se torne membro do canal, os membros ajudam a manter o canal funcionando. São os membros o combustível pra eu continuar a produzir cada vez mais e melhora. Clica no botão Seja Membro que está embaixo desse vídeo, custa R$ 7,99, um preço muito baixo por todo o trabalho que eu tenho pra evitar que você consuma porcarias.